Como vocês já sabem, John Jones, campeão dos meio pesados, enfrenta Anthony Smith no UFC 235 no dia 2 de março. Eu me peguei pensando aqui, e se Daniel Cormier realmente se aposentar em março, quando completa 40 anos, como vem prometendo que vai fazer? E mesmo que seja convencido do contrário por Dana White, há mais cenários em que o campeão dos pesos pesados não cruza com seu maior rival. DC pode não topar voltar a bater 93kg, John Jones vem falando que não vai migrar pro peso pesado agora, pode rolar uma lesão, um dos dois pode perder e se vê envolto em outra situação e etc. Como havia dito anteriormente, acho que eles vão se trombar mais uma vez, isso porque o espírito competitivo de Daniel Cormier não vai permitir que ele bote a cabeça no travesseiro e descanse em paz sem tentar mais uma vezinha. Mas a chance de não haver uma terceira luta é sim relevante, e aí a questão é, nesse caso, quem pode parar John Jones? Dei 5% de chance pra Anthony Smith, como expliquei no vídeo que você pode conferir clicando aqui em cima, essa foi a menor porcentagem que eu dei a um atleta em todos os vídeos que já gravei até hoje. E se passar por Smith, Jones, que tirou definitivamente Alexander Gustafson da corrida com vitória maiúscula, tem pela frente o vencedor de Thiago Marreta vs Jan Blakovic ou Corey Anderson. Fora esses, apenas o garotão invicto Dominic Reis, de 29 anos, 1,93m de altura, pinta como um futuro desafiante. Ele enfrenta Volkan Ozdemir em março e pode engatar a quinta vitória consecutiva. O lance é que, por mais que a gente tenha um carinho todo especial, uma fé no Thiago Marreta, ele, Corey Anderson, o próprio Dominic Reis, que tem mãos muito hábeis, é muito bom de boxe, mas não tem o background no wrestling, a faixa azul de jiu-jitsu, acho que nenhum deles teria muito mais chance do que o próprio Anthony Smith. Afinal, a gente tá falando de John Jones. Ou seja, sem interferência de Cormier, a gente pode muito bem ver um Jones reinando absoluto nessa categoria, que é muito carente de renovação, palitando os dentes, batendo todos os recordes. E olha que ele tem apenas 31 anos, ou seja, tem pelo menos 5 ou 6 bons anos de luta, até de repente começar a desacelerar. Mas uma equipe quer impedir que isso aconteça, e eu falo da AKA, American Kickboxing Academy, que na ausência de Cormier, o capitão da equipe vai jogar dois ex-campeões do mundo pra cima de Jones. O primeiro é Luke Rockhold, ex-campeão dos médios, que já garantiu publicamente que não luta mais com 84kg. Ele, inclusive, só topou a segunda luta com o Eidman em Nova York, ele acabou se lesionando, o Jacaré o substituiu, porque o UFC ofereceu muita grana, porque ali já era pra ele estrear com 93kg. Rockhold era um dos maiores pesos médios do plantel do UFC, com 1,92m de altura e 1,97m de envergadura, muito hábil, tanto em pé quanto no chão, e pelo nome que tem, vai querer chegar com o pé na porta, já causando impacto. Acho, inclusive, que ele pode acabar emparelhado com o próprio Corey Anderson. E será que Rockhold pode virar um daqueles cases de sucesso, de caras que abandonaram o corte de peso brutal e com mais força, energia, desabrocharam e mostraram seu real potencial? Outro também que está a caça é Caim Velásquez, que retorna depois de longo hiato contra Francis Engano no dia 17 de fevereiro. Quando perguntado pelo site MMA Fighting se toparia pegar John Jones, em caso de aposentadoria do Daniel Cormier, o descendente de mexicanos, no seu estilo curto e grosso, o mandou. Abre aspas. Espero que sim, vou tentar fazer essa luta acontecer. A pergunta que eu deixo para vocês, então, é tirando o Cormier, quem tem real chance de bater John Jones no curto e médio prazo? Alguém que tenha mais de 25% de chance? Rockhold? Velásquez? Dominique Reis? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Quero saber a opinião de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tem resenha todo santo dia. Semana que vem, acho que volta o podcast também pra comentar TJ de Lachó versus Henry Serrudo. E nessa terça, tem o meu palpite final pra esse duelo. Então, fiquem aqui com a gente no sexto round. Grande abraço a todos, obrigado pela companhia e até a próxima.